Olá, esse daqui é o MDV-106B da Cássio, um relógio para mergulho que tem aqui o desenho do peixe, do Merlin. Ele é muito conhecido e muito querido pelos colecionadores. É um relógio simples, mas nós vamos falar tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TID aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TID. Não perca! Esse é um dos relógios da Cássio, dos mais conhecidos e mais queridinhos pelos colecionadores. Além de ser um relógio que traz muita história e muitas curiosidades. E a gente vai procurar passar por todas elas aqui nesse vídeo. Acompanhe até o final do vídeo. Nós vamos falar de diversas curiosidades. Por exemplo, por que ele é conhecido como Duro? Por que ele é conhecido como Merlin? Por que esse modelo que está aqui comigo é o modelo Batman? E por que também ele é chamado de o relógio do Bill Gates? Todas essas curiosidades nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu tenho aqui o modelo MDV106. Aqui é uma variação B, que é a variação do bezel e tudo mais. E a variação aqui de pulseira e as demais características dele. Com a máquina 2784. O modelo MDV106, ele já foi descontinuado pela Cássio, embora você ainda encontre. Atualmente você vai encontrar o modelo MDV107. Que é exatamente igual, só tem uma pequena diferença que nós vamos mostrar ao longo do vídeo. Mas antes, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Eu estou deixando um link que você ainda consegue comprar estoques antigos. Você importa através aí da Amazon do Brasil. O 106, que é igualzinho a esse aqui que eu vou mostrar. E você encontra no mercado nacional, já importados e tudo mais, com valores inclusive um pouco mais baixos, por conta disso, o MDV107. O 106, pelas características dele, é o mais queridinho dos colecionadores nesse momento. Embora o 107 seja exatamente igual, tem as mesmas características físicas, só muda um pequeno detalhe. Bem, vamos então dar uma olhadinha nele. Você já deu uma olhadinha aí na descrição do vídeo, né? Já viu os links que eu deixei. E aproveita então, deixa também seu like nesse vídeo. Deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. É muito importante, não esqueça aí também de se inscrever no canal, se você não for inscrito. Para nos ajudar a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Olha só que interessante esse relógio. Ele é um relógio simples, é um relógio de mergulho, voltado a mergulho. Assim como relógios, né, como o Omega C Master, como o Seiko, né, da linha de mergulho. Como o famoso Rolex Submariner. Ele tem o mesmo estilo de design com bezel rotativo. A gente já vai explicar para que que serve. E olha só que interessante o design dele, né? Ele tem aqui o desenho do Merlin, do peixe Merlin, que é uma das espécies de peixe também conhecida como peixe espada. É um peixe muito valorizado por aqueles pescadores profissionais, né, cheios de equipamentos, né? Esse relógio, então, tem esse desenho que é o 106. O que que aconteceu? Ele foi lançado em 2011, já vem aí uma primeira curiosidade, né? 2011, foi lançado o MDV 106, esse modelinho aqui. Que veio, né, com o desenho do peixe aqui no mostrador. E ele também tem o peixe aqui na parte traseira, a gente já vai mostrar também. E até o ano de 2021, 2022, ele foi produzido. Quando, então, conta aí a história que a Cássio perdeu a licença para utilizar essa imagem aqui do peixe Merlin. Então, ela lançou, para não confundir os usuários, um relógio exatamente igual. Tudo igualzinho, só que sem o desenho do peixe, que é o MDV 107. Estou colocando uma foto aí para você dar uma olhada. Antes da gente prosseguir, vou falar de uma outra curiosidade dele. Por que que ele é conhecido também, esse modelo que está aqui comigo, como Batman? O Batman já usou esse relógio em algum filme? Não. Ele já apareceu em algum filme do Batman? Também não. Isso é uma referência aos apelidos dados aos relógios, principalmente os Rolex, né, da linha submarina. Que tem os bezel também com cores diferentes, mostradores com cores diferentes. Então, esse aqui que tem a parte de cima preta e a parte de baixo azul é conhecido como Batman. Você tem o que tem a parte de cima preta e a parte de baixo vermelho é o Coca, né, Coke, que é da Coca-Cola. Você tem o que tem a parte de cima azul e a parte de baixo vermelho é o Pepsi. Você tem um que é totalmente verde, tanto o mostrador como a parte, o bezel, ele é o Hulk. Você tem um que é totalmente azul, é o Smurf. E assim por diante. Foram criados apelidos por causa da cor do mostrador e da cor do bezel. Então, esse aqui é o famoso Cássio Duro Batman. Por causa das cores. Somente por causa disso. Não tem nada a ver com filmes do Batman. Outra curiosidade dele também é o nome, né. Por que o nome Cássio Duro? E não é só no Brasil. Você fala, ah, é duro porque é um relógio duro, resistente, né. Mas não. Então, existem duas versões da história. Não sei dizer realmente qual que é a correta. A primeira é que existe uma mina de quartzo chamada Duro. E a Cássio explora essa mina para obter o quartzo para os seus relógios. Por isso viria o nome Duro. Mas existe uma outra versão dizendo que é simplesmente porque Duro significa resistente. Então, é tanto em italiano, em espanhol, também em português. Então, essa seria a origem do nome Duro. Então, tem essas duas origens do nome. E eu não sei realmente dizer qual é a correta. Pode ser que algumas pessoas tenham dado o nome Duro inicialmente por causa da mina e depois, por conta aí da resistência dele e as pessoas que entenderam o Duro como sendo hard, resistente, acabaram adotando esse nome também. De qualquer forma, ele também é conhecido, principalmente nos Estados Unidos, como Cássio Merlin, por conta do desenho do Merlin, né. Outra curiosidade aqui interessante é por que ele é conhecido como o relógio do Bill Gates. Porque, de fato, existem fotos aí do Bill Gates que está usando um relógio desse, inclusive esse modelo 106 com o Merlin. Eu vou colocar um aí para você dar uma olhadinha. Você na internet vai encontrar várias. Se você fizer alusão do Cássio Bill Gates, vão aparecer várias fotos dele utilizando esse relógio. Então, está explicado, né, por que ele é o Cássio Duro, por que ele é o Cássio Merlin, por que ele é o... Esse modelo que está aqui comigo é o Batman e por que ele também é conhecido como o relógio do Bill Gates. Na verdade, um relógio, então, lançado em 2011 e lá para 2022, mais ou menos, a Cássio faz dois anos somente, a Cássio perdeu a licença do Merlin e lançou o 107. Então, que é exatamente igual, só não tem o desenho. Bom, vamos dar uma olhadinha nele, no manual dele e tudo mais, e aí a gente vai falar sobre o funcionamento dele, já que é um relógio muito simples. Outra curiosidade que eu vou falar, fique ligado aí até o final do vídeo, é para que serve o bezel rotativo. Ele tem um bezel que roda somente em uma direção, com 120 cliques, e eu vou explicar exatamente para que ele serve. É para ficar bonito o relógio? Também é, mas ele tem uma utilidade muito grande para quem mergulha, e a gente vai mostrar isso aqui nesse vídeo, fique ligado. Bom, vamos dar uma olhadinha na construção dele. Ele é um relógio totalmente, caixa totalmente em aço, fundo rosqueado, então ele tem aqui inclusive os dentes para rosquear. Muito cuidado, que existem muitas imitações, e uma forma da gente identificar as imitações é que a maioria das imitações tem o fundo por pressão. Então, ele tem até para disfarçar, né, esses pinos aqui para você rosquear, esses encaixes da ferramenta, mas ele tem aqui uma abinha para você poder soltar sobre pressão. Então, uma forma de identificar o cássio duro falso facilmente é se a tampa dele é rosqueada ou é pressão. Essa aqui é uma tampa rosqueada. Então, muito legal. O que ele tem escrito aqui na tampa traseira? Está lá, olha, ele é resistente à água até 20 bar, 20 bar significa 20 atmosferas, que são 200 metros. E se a gente olhar aqui, é que agora o peixinho está coberto aqui, ele tem o desenho do peixe. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos mover o ponteiro para a gente, já que ele está com a hora errada mesmo. Vamos só mover o ponteiro aqui para longe do peixe. Notem outra coisa bacana dele, a coroa dele é rosqueada, ou seja, o rosqueio, ela fica travada. Isso aqui também ajuda na proteção para não entrar água, né, e ela é travada. Uma outra forma também, né, são duas formas de você identificar facilmente um falso, é que ele tem a tampa, normalmente, né, os falsos existem falsos de maior qualidade, mas, normalmente, eles têm a tampa de encaixe e ele tem a coroa que não é rosqueada, você faz assim, ela já gira, né, essa aqui é rosqueada. Então, vejam lá, o que ele tem ali no peixe? Ele tem um WR, Water Resistance 200 metros, ali logo abaixo do desenho do Merlin, né, muito bacana. Bom, continuando aqui, parte traseira dele, então ele tem o desenho aqui do Merlin estampado na tampa, Water Resistance 20 bar, né, que são 20 atmosferas, diz aqui que ele é de ácido inoxidável, aqui a informação Cássio, movimento feito no Japão e ele foi fechado na China, ou seja, a máquina que está aqui dentro é uma máquina japonesa, mas a construção dele foi finalizada na China. Aqui nós temos, né, aqui na caixinha, né, o 2784, que é o número do módulo dele, e o modelo MDV106, muito bacana, né? Nós temos aqui na caixa dele vem esse suporte, você pode deixar, para quem coleciona é ótimo, né, você deixa ele ali na exposição, dentro ali de um armário, né, com porta de vidro, enfim, algumas informações aqui nessa etiqueta, você pode trocar essa etiqueta, ou, né, colocar aqui algumas outras informações na parte de trás, se você quiser, e aqui o manual dele. Como esse modelo aqui não é mais fabricado, o que que acontece? O manual não veio com o idioma português, mas você pode procurar na internet pela máquina dele, pelo número do modelo, que é o 2784, você vai encontrar um manual com português. Ele é um folheto, com explicações para vários, vários módulos, né, a caixa tem vários relógios analógicos, mas todos eles são muito similares, então esse manual serve para todos. E ele tem inglês, ele tem alemão, ele tem francês, ele tem espanhol, ele tem italiano, e ele tem russo. Ele não tem o português, porque ele é um relógio que foi descontinuado, e esse que a gente conseguiu aqui trazer, ele é um modelo que não foi feito para o Brasil, foi feito para outros países da Europa. Mas, enfim, não tem mistério nenhum aqui na operação desse relógio, né, talvez o único mistério que exista seja o bezel dele, porque o bezel, muita gente acha que é só enfeite, e a gente vai mostrar que não é. Então fique ligado aí. Bom, como é que eu acerto esse relógio, né? Na verdade, eu já falei, a coroa é rosqueada, então você vai desrosquear a coroa, ela salta, vejam que existe essa aba aqui na caixa, né, de proteção da coroa, então é um dos fatores de resistência dele. Aliás, né, além dele ser resistente a 200 metros e ter a caixa totalmente em aço, vidro é de cristal de safira, ou seja, um vidro muito resistente, e essas proteções que ele tem aqui. Bom, desrosqueando a coroa, eu posso puxar um estágio, eu vou trabalhar aqui na data, né, e puxando dois estágios, eu vou trabalhar aqui nos ponteiros. Primeira coisa que a gente tem que fazer para acertar um relógio desse, o que que é? É identificar se ele está marcando três horas da tarde ou três horas da manhã. Vamos fazer isso. E como é que a gente faz isso, né? Eu vou girar ele aqui, eu vou avançar, até ele passar pela meia-noite ali, e ver o que acontece, ó. Passou pela meia-noite e não mudou. Então agora ele está marcando, ó, o período da tarde. Como nós estamos na parte da manhã, o que eu vou fazer? Eu vou avançar ele aqui, ó, até que ele mude. Está vendo que ele mudou o calendário para dia 24? Então agora eu sei que ele está marcando três horas da manhã, quatro horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar a data, hoje é dia 23, né, eu acabei de avançar um. Como é que eu ajusto a data? Eu fecho uma das posições da poroa, coloco ela na primeira posição, e aqui, ó, girando, eu vou mudando aqui. Então eu tenho que colocar dia 23, que eu sei que ele já está marcando cinco da manhã, né, que ele não vai girar depois disso. Então eu vou colocar 23, 14, 15. Eu tenho que dar a volta toda, porque ele estava com a data certa, quando eu fui mostrar que ele muda, ele foi para a data de amanhã. Beleza, ele está com a data certa. Agora o que eu faço? Vamos acertar o horário, né? Então eu vou puxar mais uma vez, vejam que ele, inclusive, para o ponteiro aqui de segundos, porque eu posso sincronizar os segundos. Vamos então aqui pegar o nosso smartphone, para a gente sincronizar o horário. Olha lá, ele está marcando 10 horas, 13 minutos, 9 segundos. Então eu vou ajustar ele aqui para 10 horas. E eu vou colocar, olha, aqui seria 15, né, eu vou colocar 14 minutos, porque ele vai virar para 14, e vejam que o meu ponteiro de segundos está parado no 15 aqui. Então o que eu vou fazer? Quando for exatamente 10, 14, 15, eu fecho a coroa. Quando eu fechar, ele começa a andar, e ele vai estar exatamente sincronizado aqui com o meu smartphone. Bacana, né? Então vamos aguardar ele chegar 10, 14, 15, para a gente fechar a coroa. 12, 13, 14, 15. Está aí, agora ele está certinho, sincronizadinho aqui com o meu smartphone. Por que eu uso o smartphone para sincronizar? Porque o smartphone, ele tem a hora dele corrigida aí pela rede, né, pela rede de celulares, que é a hora global aí, né? Bom, muito bem. O que faltou a gente falar então, né? Falamos aqui do desenho dele, falamos, não falamos da pulseira, ele tem a pulseira de borracha, uma borracha de boa qualidade. Muita gente troca essa pulseira, porque diz que é um relógio dessa categoria, não deveria ter a pulseira de borracha. Se você comprar o relógio para mergulhar, é recomendado que você mantenha essa pulseira original de borracha, que ela resiste a água salgada e tudo mais. Agora, se você comprar para utilizar no dia a dia, muita gente usa como relógio social, existem muitas pulseiras compatíveis com ele de metal, inclusive, pulseiras que no fecho tem o desenho lá do Merlin, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também alguns links para você comprar essas pulseiras caso você se interesse, né? Caso você compre um dele e queira ter uma pulseira metálica, você encontra aí, não são pulseiras da Cássio, mas são fabricantes aí que fazem para o modelo MDV 106, 107, essas pulseirinhas. E além disso, né? Ele tem um fecho também de aço inoxidável, muito legal, né? Não é uma pulseira das mais bonitas realmente, mas é uma pulseira prática para quem mergulha resistente aí à água salgada. Bom, como é que se usa esse bezel então, né? Vejam o que eu falei, o bezel roda somente num sentido, ele é duro, ele não é fácil de rodar, isso é uma questão de segurança, já vamos falar por quê. E por que ele roda somente num sentido? porque ele tem também essa questão de nunca voltar o tempo atrás, sempre voltar o tempo à frente. Deixa eu explicar, quando alguém mergulha, é muito importante que ele acompanhe o tempo de mergulho por conta de saturação de oxigênio, mesmo da reserva, né? Do tanque que ele está levando. Então é importante que ele tenha uma marcação precisa. E os relógios para mergulho têm esse bezel que permite fazer o seguinte, no momento em que a pessoa vai iniciar o mergulho, ela gira o bezel e coloca a linha, né? Esse ponto aqui com o ponteiro de minutos. E aí ela começa a acompanhar. Ela vai ter aqui a marcação. Quando esse ponteiro estiver aqui, significa que ela mergulhou 5 minutos. Quando esse ponteiro estiver aqui, que ela mergulhou 10 minutos, 15 minutos, e assim por diante. Então se ele tem um limite de mergulho, por exemplo, de 25 minutos, ele vai, quando esse ponteiro estiver aqui, ele já sabe que está chegando perto do limite. Então tudo isso, de acordo com a técnica de mergulho que a pessoa vai utilizar, de acordo com o tempo que ela precisa para mergulhar tanto tempo também, mergulhos profundos exigem um tempo de retorno lento, também para evitar problemas de saúde. Então ela já tem tudo isso calculado aqui. E por segurança, ele não gira ao contrário. Ou seja, não tem o risco. Ele não gira. De sem querer esbarrar em alguma coisa, ele vai aumentar o tempo. Aí a pessoa bate o olho e fala ainda tenho 10 minutos, mas na verdade não tinha. Ele moveu. Então por isso que ele move somente de um lado. Ele é duro para mover. E se eventualmente a pessoa conseguir mover para o lado correto aqui, na verdade que é esse lado aqui, ele somente vai aumentar o tempo. Então não vai reduzir a segurança do mergulho. Então ele nunca reduz o tempo. Ele nunca gira ao contrário. Ele sempre gira num sentido só. Tem 120 cliques para que você possa ter uma precisão boa aqui. E ele vai então permitir esse controle preciso aí do tempo de mergulho. Bacana, né? Isso não é só do Cássio, né? Todos os outros relógios voltados a mergulho que tem esse bezel aqui, que tem essa funcionalidade. Alguns relógios mais baratos aí de fato não tem essa segurança. O bezel gira para qualquer um dos lados, esse tipo de coisa. Esse aqui bezel unidirecional como das melhores marcas, como o Seiko, né? De mergulho, como o Omega de mergulho, como o Rolex de mergulho. Eles têm essas mesmas características de segurança. Por isso que é interessante, né? A gente observar que esse é um relógio dos mais queridinhos dos colecionadores. E colecionadores aí, se você olhar na internet e começar a olhar vídeos sobre relógios de mergulho, você vai ver lá. Ah, tem lá o Omega, tem o Seiko, tem o Rolex, né? E de repente aparece-se no meio de todos eles. Ou seja, os colecionadores e os espertos, na verdade, de relógios aí, de funcionais como esse, estão se rendendo aí a qualidade do relógio Cássio e colocando ele junto aos outros de marcas mais sofisticadas, apesar dele custar muito menos, né? Você vai ver aí na descrição do vídeo, eu deixei uns links, principalmente o modelo que está sendo comercializado agora, produzido agora, que é o MDV107, que tem um preço bem interessante. Você compra aqui no Brasil e com um preço bem interessante, com as variações de cores de bezel, cor de mostrador, que eu coloquei algumas fotos aí para você dar uma olhadinha. Dá uma olhada lá, então, na descrição do vídeo, você vai ver. Vou deixar também o link do 106, que é importado, você ainda consegue comprar estoque antigo, que vem aqui com o desenho do bezel, mas por conta dele está sendo mais procurado, até porque saiu de linha pelos colecionadores, o preço dele é mais alto. E não há, como eu falei, nenhuma diferença física, nenhuma diferença de funcionamento entre o 106, que é esse, e o 107. A única diferença é que ele não tem o desenho aqui do Merlin, nem aqui, nem na tampa traseira. Mas, de resto, é exatamente o mesmo relógio. Bom, dá uma olhadinha, então, lá na descrição do vídeo, você vai ver os links e os preços. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, várias suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho